Agora, menina, tudo bem com você, amiga de casa, telespectadora? O nosso programa de hoje vai falar sobre crise financeira. Quem não está passando por crise financeira, na verdade? É por isso que nós convidamos para te ajudar a aliviar a crise, o casal Jaderson e Tirolinda. Sejam bem-vindos, por favor. Vocês aceitam um café? Sim, adoro. Eu acho. É 10 reais, tá bom? Porque na crise a gente cobra esses 10 reais. Ah, não quero mais. Que é para poder manter o programa ao vivo. Faço questão de pagar. Na verdade, outros artistas, como o Fábio Júnior e o Leonardo, estiveram aqui e não pagaram. Daí eu ficar esperta. Pendurado aqui, só meus brincos. Aham. Então, conta como é que é o trabalho de vocês. Então, eu sou uma empreendedora digital, né? Eu ganho dinheiro na internet. Fazendo o quê? Eu mando nudes num grupo de assinantes que eu tenho. E aí eu mando esse nudes e eu cobro 10 reais cada nudes. Fatura horrores. Mesmo assim, com essa cara de atendente de cabaré? Aceita que dá menos, né? Eu quero ouvir também, como é que você, Jaderson, criou, qual foi o processo para chegar até essa influência digital que hoje o Brasil segue vocês? Então, a ideia, silêncio, a ideia foi dele. Mas deixa eu falar, amor, por favor. Preciso falar. Ah, louca. Então, eu, ele tem uma ideia. A ideia foi dele, né? Aliás, uma ideiona, tá? Porque você olha pra ele assim, você vê esse bigozinho dele aí, ó. Vassoura de areia privada, vassoura de areia pinico, não tem nada aqui. Essa cabecinha dele não é cabeça de festa, não. Pode parecer um jumento inchado. Mas isso dá pro garço e ele vale muita coisa, viu, gente? Onde você entra, você é que tem cara de jogador de pebolinho, você que é mais encurtado. Onde que entra o teu trabalho dentro desse processo? Na verdade, dona Ana, eu criei um aplicativo. Eu peguei meu seguro desemprego e fiz um aplicativo chamado Chifre. Esse aplicativo, como é que ele funciona? Eu, os homens acessam e conseguem monitorar onde é que estão os ricardão. Aí ele consegue pegar no flagra, no ato, entendeu? Que interessante. Eu pergunto como é que é o funcionamento, senhor Jadson, desse trabalho de vocês. Vou lhe mostrar agora. Cala a boca, barriga de vaca. Vem só, presta atenção, posso falar? Por favor. Eu queria falar com o Brasil, a louca. Pode ir até a frente, Tila, claro. Vou falar com o Brasil, porque eu preciso explicar sobre o Chifre. Qual câmera eu escolho? Acho que ele reforça. A do tiozinho, a dele aqui. Fique à vontade. Por favor, aqui. Digamos que eu seja a conja, tá? E a conja vai para a academia com o professor Saradão. E ele pede para eu fazer o supino invertido com a rosca alternada. Em cima de uma prancha. Que é mais ou menos assim. Você fica aqui no supino, a rosca alternando, aqui em cima da prancha. Nossa, que movimento forte. Eu estou aqui, nesse exato momento, entra o aplicativo Chifre. Ele avisa com alarme no celular do corno cadastrado. Lá o corno pode ver os batimentos cardíacos e pode ver também, ouvir a respiração. Ofegante. Ofegante no celular dele. Ah, entendi. Entendeu aí que é o Chifre. É muito interessante pelo fato de... Por favor. Mais 10 reais. Não pega. Por favor. É muito interessante pelo fato desse aviso chegar até ao corno, não é? Evitando assim que ele tenha constrangimento ou pegue no flagra a mulher amada. É aí que está, né? É aí que entra, porque de fato ele sai da casa dele, quando ele aceita ali no celular, ele vai até o lugar do ato e impede que o biscoito seja molhado. No caso, o supino. Ah, o supino. Mas tem também uma novidade que eu trouxe para você. Ainda tem novidade? Provação. Não é sorteio, é promoção. Olha, gente, exclusividade. Isso, para você que está assistindo, os 50 primeiros cornos que compraram o aplicativo, você vai estar recebendo um filtro, olha, super especial, para colocar na sua cabeça mais de 25 chifres, para você arrasar nas fotos e fazer looks exclusivos dos looks, olha. Que barato, que lindo. Esse é o nosso plano, não é legal? Galha Gold. Obrigado por ter trazido esse plano exclusivo para o nosso programa. Gente, empreendedorismo na crise é ter o casal unido. Eu gostei muito de recebê-los aqui e a vida nos ensina. Uma mulher empreendedora ativa e dinâmica vai fazer sempre um corno feliz. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem o programa, a visita de vocês e até a próxima. Tchau, Brasil! Tchau! 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 Oi, gente, eu sou Fatma Verdades e está começando o Desencontro, um programa que mistura baixaria e discórdia. Hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o nascimento dos primeiros chifres. 75% da população brasileira passa por esse fenômeno, o nascimento de chifres na cabeça. Para isso, eu convidei o Dr. Jairu, que é corno e pós-graduado na Faculdade de Galhas. Seja bem-vindo, Dr. Jairu. Eu que agradeço a participação, Fatma. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você. Dr. Jairu, para iniciarmos o programa, eu queria saber qual a origem do chifre. Olha, partindo do princípio de que chifre foi feito por boi, mas que o homem usa de enxerido, né? Eu trouxe aqui este exemplar. Na verdade, é um exemplar de uma espécie raríssima, a espécie homochifróide. Para que seu público entenda melhor sobre o chifre, esse é o Rosarindo Sofrência. Dr. Jairu, o que a gente poderia destacar como sendo um grande aspecto de visibilidade no corno? Mesmo que ele tenha os chifres cerrados, ou ele cubra para disfarçar com os cabelos, aqui na testa, o batoque? Fatma, os estudos da Universidade da Faculdade da Galha mapearam, né, alguns sintomas. Um deles é se defender numa luta muito violenta, quando está brigando com o inimigo, ao invés de se defender com as mãos, se defende com chifre. Tanto chifradas, né, árvore branca, lógico. Arvore branca, sim, perigo. Mas se estiver enferrujada, pode adotar até a tétano. E que outro aspecto se percebe no corno? Outro também é quando passa, de fato, um homem e eles começam a falar de mulher. Todo corno faz isso. Passou um homem, pode prestar atenção, você que é corno em casa, você começa a falar de mulher. Já mostrando, dizendo que pegou fulana, pegou cifrana, tudo mentira. Outro sintoma maior é quando entra em grupos e começa a mandar nudes desesperadamente de fotos de mulheres peladas, por mais tudo indo grupo, sendo que é tudo mentira, porque ou esse caba é corno ou é brocha. Senhor Rosalino Sofrência, quando foi que o senhor percebeu que estava ganhando, pela primeira vez, um par de galhas? Faz algum tempo que eu percebi. Quanto tempo? Uns 12 anos. 12 anos que o senhor sentiu? 12 anos. E aí eu vim chegar a perceber quando eu programei um jantar íntimo com ela e fui levar o motel. Sim. E aí, assim que o gerente, que eu fui pegar a chave, o gerente olhou pra ela e disse, oi, sumida. É dizer, ele já deveria ter tido algum relacionamento com ela? Outra coisa que eu percebi foi que o wi-fi do celular dela já pegou automático. Ah, interessante. Em fato, eu queria destacar aqui o corno Sofrenças, né? É aquele que viaja pra fazer o nome em São Paulo, num programa de humor. Sim. Enquanto a mulher dele tá no Ceará fazendo outro tipo de programa. Vixe. Não. Porra, não sofre. Não. É não ou sim? O senhor tá admitindo ou está desmentindo? Agora eu fiquei com um chifre lá atrás da orelha. Olha, três sintomas. Você tá vendo aí? Sim. Começou com a negação? Sim. Depois foi pra aceitação? Sim. Seguido da mansidão? Eu confio nela. Tá vendo, Fátima? Viu que raridade aí, ó? Amo a chifreide. Sensacional. Não, e outra coisa. É importante... Como? Gente, olha, eu estou recebendo aqui da direção... Que ótimo. Que nós estamos nos trend tops. Sim. Estamos... Estamos na frente, na liderança, com a hashtag SocorroMaisFeliz. Viva o chifre! Viva! Tudo, tudo por causa da Edna dos Incríveis, que veio ao programa para abrilhantar. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa em grande estilo. Agradecendo a presença de todos que estão em casa, a todos os cornos que nos assistiram. Se você tem problema de chifre nos tés, nascimento de batoque no alto da cabeça, procure-nos, porque o Dr. Jairu estará à sua disposição. Até a próxima, gente. Tchau, com mais um Desencontro. Quem será um hora aberto, pode entrar, que eu não vou abrir a porta para ninguém. Caetano Negro. Oi, velho. Oi, velho. Tudo bem, meu velho. Jogue duro, pai. Você é massa. Você tá bem, né? Meu velho, eu quero te agradecer. A minha carreira, se não fosse você, nego, quem seria a Veveta, né, negão? Me diga uma coisa, né? Eu também sou seu fã, negão. Tive uma ideia, uma ideia pra gente bombar, velho. Fazer uma live pra toda a família, negão. Veveta e Caetano. Caetano e Veveta. Olha, nego, eu tô agitado, igual barata, virada de cabeça pra baixo. Quando diz virar barata, eu fico louco, igual barata. Vai ser arreganhão pra lá, eu não tô afim de fazer live. Fico com sua barriga com as pernas pra cima, Veveta. Eu tô cansado já de fazer live, entende? Ô meu pai de céu. Tá esperando visita, nego? Eu aceito quem é que tá batendo nessa campainha. Pode entrar, que eu não vou abrir. Não vou abrir a porta. Oxe, Caetano. Aí é Claudiane Milk. Tudo bem, Claudiane Milk? Tudo ótimo, Caetano. Vamos fazer uma live, botar o povo pra dançar, pra saculejar, assim. Pra ficar que nem bolacha, balançando a boca de velho, assim. Não tô afim, Fábio. Acabei de dizer pra essa monstra aqui que eu não tô afim. Eu tô na minha, eu tô na vida, eu tô quieta, você entende? O público já sabe que eu fiz live. Então, assim, deixa eu em paz. Comendo minha paçoca, que é melhor. Caetano vai botar o povo pra dançar, pra saculejar, assim. Dançar, saculejar, que nem bolacha e boca de velho. Aí, bora Caetano, anda. Bolaca de bocha, boca de velho. Boca de velho. Boca, essa sua saia curta, que imoralidade, essas canetas finas. Não, não, não. Caetano, ô nego, se não fizer comigo, vai ser barril, velho. Porque você vai fazer com ela ou é comigo? Você disse que ia fazer comigo, com o Veveta, negão. Eu sou muito mais famosa. Eu não tô mais famosa. Não, minha filha, eu tô mais famosa. Fique na sua. Eu meto-lhe a zorra. Eu não quero brigar, calma vocês duas. Eu não quero brigar, vem de você. Faz comigo a live, meu amigo. Vem de você, monstrinha. Faz uma live. Caetano, faz comigo. Canela fina de sabiá. Olha, Caetano, tá comigo. Eu faço a quadra. Dá mal vivo aqui, nego, joga e duro. O canal, tá mal vivo. Veveta, ó, Tirubete, Sangalo, Caetano. Olha você, vai mandando mensagem, que música você quer. Carro Velho, nego, cante Carro Velho. Tô pedindo o Carro Velho, vai. Carro Velho, não. Ele é zorra. Carro Velho eu já deixei lá no Leblon uma vez. Já tá lá no depósito, no desmonte. Poeira. Tô pedindo poeira, vai nego. Já pedindo poeira. Não, eu tô alérgico, eu uso bomba de ar. Zorra? O que é que você, Caetanozinho? Caetano, canta comigo, vai estragasar. Libera a desagatada pra cá. Caetano, nego, aqui, ó. Eu tenho mais seguidor. As pessoas tão me seguindo mais. É que eu tô bombando. Tá falando com quem? Porque aqui tem mais seguidor. Vem pra cá. Vamos ter calma, eu não sei pra onde eu olho. Se eu olho na casa, eu olho na casa. Eu acho que eu tenho que fazer uma música, que eu tô me sentindo igual um bezerro, gritando pra mamãe. Zorra? Mamãe, esse papo seu, o seu e seu já tá qualquer coisa. Eu tô pra lá, mas lá de terra. Ai, Caetano. Qualquer coisa. Que coisa mais linda. Você já tá pra lá de Marrakech. Vamos colocar isso na minha loja. Fanda aqui vocês duas. Vamos brigar lá fora, pelo amor de Deus. Não tem uma live de mimia. Deba na porrada, você, Edu. Ai, é? Eu vou dar uma porrada agora. Eu vou dar uma porrada agora. Tá parecendo o quê? Deba na porrada. Você, Edu. Tá igual pro cocô. Ai, é? Ai, é? Vamos pegar o cocô. Sai daqui. Sai daqui. Eu não quero mais com essa motivação. Sai daqui. Sai daqui. Essa chibata aqui não tem freio, não. Isso aqui não tem freio, não. Ai, Caetano. Eu vi o tempo. Quem terá, gente? Mais um para abrir a carteirinha. Vamos entrando, por gentileza. Que prazer receber vocês. Por favor. Chiquinho, eu sou chiu, 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 chiu. Vamos entrando. Calma. Passa logo. Passa, vai você. Passa tu na frente. Tchau. Vamos sentando. De preferência, que sentem separados. Não o colo do outro não. Senta, ele. Tá bom? Olha, que prazer receber o casal. O seu nome... Doutora, meu nome é Fortunato. Essa aqui é minha mulher. Mentira. E qual o problema, seu Fortunato Amarelão? Doutora... É mentira. O problema, doutora? Mentira. É técnico. É mentira. Na parte da intimidade, na parte do sexo. Aí é que é mentira. Entendi. É verdade isso? Repare, ele não dá mais no couro. Isso tá igual leão de zoológico. Só come e dorme. Isso quando come, viu? Ai, entendi. Quer dizer que a rapadura virou Maria Mó. Doutora, isso há meses que acontece. Você é mentir, doutor. Mentira, cala sua boca. Eu até tentei, não sabe? Até tentei aquecer o relacionamento. Eu comecei a fazer simpatia. Menina, eu comecei a fazer... Doutora, reparem. Eu comecei a andar na Avenida Paulista de ponta a ponta. Eu andava e voltava na Avenida Paulista de ponta a ponta. Isso com uma colher na boca e um ovo pendurado, equilibrando o ovo na boca. E eu passando. Cheguei em casa. Não adiantou de nada simpatia. Continuou a brocha. Pelo que eu tô entendendo, o problema também era no ovo. Não só na antena do chevette. É isso? Doutora, é o seguinte. O problema é que essa mulher... Mentira. Fica inventando um modo... É, mentira. ...pra fugir da cama, doutora. Mentira. 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 Fala a verdade, doutora. Doutora, eu vou dizer. Olha, fala a verdade. Cade sua boca, é mentira. Doutora, a verdade é que o senhor é muito doido. Ele tem umas fantasias que deixam a gente doida. Você acredita, doutora, que só me chamou pra fazer sexo na escada? Na escada? Repare. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não vejo nada de mais fazer sexo na escada, meu amor. Tá vendo? A não ser que você role e quebre as costas. É mentira. Cade sua boca, é mentira. Doutora, doutora. Tudo bem, doutora. Ok. Mas se eu morar sem apartamento, não é? Eu moro em casa, a terra. É no chão, doutora, enfiada no chão. Esse homem com as fantasias doida queria que eu me tacasse debaixo de um cavalete. De um cavalete, não. Aí não. Aí você tá sendo ridículo. Primeiro, por que não se transa debaixo de um cavalete? Segundo que dá uma dor nas costas, lascada, que eu já experimentei isso. Doutora, onde já se viu, doutora? Esse homem querendo me pegar debaixo de um cavalete. Eu, com as minhas pernas, a coisa mais linda do mundo. Eu passar embaixo de um cavalete, eles ficaram me abaicando debaixo desse cavalete. Aonde que eu sou mulher de passar por isso? Se passar por debaixo de um cavalete, eu vou ficar com esta vida com as pernas assim? Eu vou ficar andando desse jeito? Exatamente, andando que nem um cavalete. Doutora, quem passa por debaixo de escada é azarado. Dá azar. É verdade. Que outro comportamento dele causou na senhora, dona Zara, espanto? Ih, doutora. É mentira. Outra loucura desse louco. Você acredita, doutora? Que esse homem pediu pra eu me vestir de galinha. De galinha? De galinha. Qual o problema, doutora? Cala a boca, é mentira. Primeiro, ele me colocou, doutora, pra comer milho o dia todo. Era milho de manhã, de tarde, de noite e de domingo. Por quê? Era uma frutazinha. É mentira. Doutora, quando foi de noite, eu já tava com a cara de uma canjiga. Eu pareço uma canjiga, doutora. O cabelo ficou amarelado. Cabelo tá amarelo. De tanto comer milho, me diga alguma coisa, eu pareço uma galinha, doutora? Não, não pareço. Eu tenho jeito de galinha, doutora? Eu batasado igual a galinha, doutora? Não. Eu não tenho, doutora. Esse homem botou e disse carcareja. Carcaranja. Você carcarejava de noite na cama? Quando eu fiz tudo o que ele me te viu, esse safado pediu pra eu fazer, eu fiz. Como se não bastasse eu fazer tudo o que ele pediu. Quando eu baixei a cabeça, ele picou na minha cabeça, doutora. Um galo pedindo na minha cabeça, picando na minha cabeça. Isso é coisa que se faz, doutora. Interessante. Me diga. Ele picou na minha cabeça. Na sua cabeça. Mas tu não gostou. Calha a boca, é mentira. Levando-a pra cama como se fosse uma galinha. Isso, doutora. E pra terminar, no final, ele disse, cisca coisa ruim, cisca. Eu fazia assim, olha. Olha. Eu fazia isso aqui, olha. Eu não cisco pra trás, porque quem cisca pra trás é azarado. Dá azar! Meus queridos, Fortunato e Zara, eu acho que o caso de vocês remete a uma psicologia de relacionamento animal. Sim, doutora. Onde Fortunato tem modus operandi de querer beliscar. Isso demonstra um amor de bico. Isso é verdade. Resultando no aspecto de que temos em casa, na sua casa, a síndrome do galo. Mas doutora, o galo macho, galo reprodutor. No instante em que ela reclama que você belisca na cabeça dela, que ela tem que ciscar e carcarejar, galo sim. E galo, o que é que galo tem nos pés? Chifre. Portanto, você é corno. Verdade! Mentira! 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 Escuta você. Mentira, eu não vi não. Mentira, eu não vi não. Meu irmão, que calor dos infernos, mano. Pra que dado que inventou de nós botar isso aqui, meu irmão? Não. Tá igual no Ceará, aqueles estéticos, pade. Eu sei que ia estar agora na miranga, mano. Vamos fazer um vídeo aqui pra tirar o andar com a galera? Ei, negara, só pra quem pode viajar, otário. Nós temos dinheiro. Pá, tu tá filmando, macho. Não pode filmar, tu vai ser preso, mano. Olha a placa ali. No seu fone, mano. No seu fone. Ah, no seu fone não pode. No meu pode. No seu é no seu, no meu é no meu, meu amigo. Hello, sir. What's morning? Welcome to West Ham. Macho? Come here, please. Come on, guys. Oh, guys! Ele tá pensando que não é vendedor de gás, ó. Não, mas ele tá chamando a gente, mano. Come here. Welcome to West Ham. Vocês estão vindo do Brasil, ok? Se a gente tá vindo do Brasil... Você não fala inglês? Do you speak English? Sim, sim. Watchdog. WhatsApp. Twitter. Oh! É, é camão, 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 com os pés, camão, com os braços. É, é de que cidade vocês estão vindo? Strong. Miss Fortaleza. Strong. 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 Strong on off. É. É, não. Mas ele tá pensando que a gente tem que passar a lua de mel aqui, mas ele tá achando que nós falem. Tá vacilando, né, garajão? Olha pra minha cara, meu irmão. Olha pra minha cara. Se eu tenho cara de ficar com liseira desse quebrado, eu pego um carro rico igual tudo, meu irmão. E qual é o motivo da viagem de vocês? Vacation, business, e vieram abrir um negócio, correto? Não, meu filho, só se for com ele, abrir um negócio, uma boa importância que eu não conheço o povo. Ei, mas tu não tá entendendo não, o cara tá perguntando se nós vêm comprar o que aqui? Vêm comprar sapato, tênis de marca, relógio pra vender por maloqueiros, pirangueiros, no preço. Nós vendemos três vezes mais o valor e fatura. Vocês tão pensando em ficar aqui nos Estados Unidos? Calma. Depende do sagrado. Tem que ter o make me laugh, tu faz-me rir. Tem que molhar a mão do negro. Se não molhar a mão... Ok. Olhando assim pra vocês, eu percebo que vocês são dois invasores, dois imigrantes ilegais, ok? Mas eu gostei da cabeça da cara de vocês. Vocês querem trabalhar comigo? Ah, meu amigo. Macho trabalhar, meu amigo. Work is not name. Trabalho é nosso nome. Ok. Quer falar o cabelo? Ei, se precisar de um jardineiro, aqui ó, em tudo que eu planto dá. Olha, se o senhor chupar da minha pitomba, o senhor não sabe o que é chupar coisa boa não. Chupe da minha pitomba, pra você ver. É bem docinha. Estou colocando no translation, vagabundo. Você sabe fazer o que, barbudo? Ah, meu amigo. O senhor tá olhando agora pro melhor peruqueiro que tem nesse Brasil. Dinofilo? Peruqueiro. Vai cuidar do capacete pra escovar, fazer a tinta. Escova bem direitinho. É o melhor que tem. Então vocês querem trabalhar comigo, é isso? Sim, sim. Depende, né? Depende do sagrado aí. Se for boa, nós estamos dentro. Então vocês vão ter o que merece, ok? Vão morar numa cela de frente para o deserto. Vou colocar no pé de vocês. Não, tornozeleira. Vou colocar uma bola de ferro pra vocês afundarem, hein? E morrerem no oceano índico. Vocês estão presos, ok? Irmã, como é que é pegar o beco inglês, hein? Geralt rima. Geralt beco rima! Geralt beco rima! Guarda! Peguem guarda! Guarda! Bando de vagabundo. Dois vagabundos. Um chama Cidrão, o outro Chai Lipa.